Olá, Palme Neto, mais uma dica quente para você, concurseiro do Objetivo Concursos. Existem pessoas que sentem dificuldade muito grande em pronunciar, em usar, em pregar os pronomes eu, mim ou me. Alguns até parecem que ainda estão na fase dos índios, porque dizem, por exemplo, isto é para mim ler. Aí você não vai ler, você vai ser lido. Então preste atenção como que os pronomes devem ser empregados. Este livro é para mim. Professor, por que eu estou usando o mim? Porque o mim é pronome oblíquo tônico. E o pronome oblíquo tônico vem depois da preposição. Agora, cuidado. Quando eu digo, este livro é para, espaço, ler, quem vai ler o livro? Eu. Então aqui no caso eu vou dizer, este livro é para eu ler. E eu usei o pronome pessoal do caso reto, porque ele vai funcionar como sujeito do infinitivo. Então se você disser que o biscoito é para mim comer, não é você que vai comer o biscoito, é o biscoito que vai comer você. Então no caso o biscoito é para eu comer. O picolé é para mim chupar. Aí você não vai chupar, vai ser chupado, isso é perigoso. Então cuidado, depois de preposição, pronome oblíquo tônico, se vier o verbo do infinitivo, sujeito do infinitivo. Agora, quando eu tenho o pronome e o verbo, ela me ama. Ela precisa de mim, nós utilizamos o pronome oblíquo tônico depois da preposição. Sucesso para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.